RKA4JL – Oi, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre concordância. Mais uma concordância especial, a concordância verbal. Vê esse exemplo aqui. Aninha, chegamos cansada da natação. Tem alguma coisa esquisita nessa frase aí, não tem? Aninha, chegamos cansada da natação. O que esse chegamos está fazendo aí? Não está estranho? Como é que é isso? Aninha, chegamos. E Aninha, cansada. Chegamos cansada? Tem alguma coisa esquisita nesse negócio. Então, espera aí, alguma coisa aí não está concordando. Vamos colocar uma coisa mais correta. Aninha, chegou cansada da natação. Agora sim, Aninha chegou e chegou cansada. Pô, agora está certo, merece até um joinha. Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem uma concordância verbal. Aninha é o sujeito dessa frase. Aninha representa um sujeito simples, está certo? E chegou é o quê? Chegou é o verbo. Esse verbo precisa concordar com o sujeito. Sempre o verbo concorda com o sujeito. É sempre assim, está certo? Até, olha só, e se não fosse só Aninha? Vê isso aqui. Aninha e Raquel cansadas da natação. E agora? Aninha e Raquel é que é o sujeito, não é? Só que é um sujeito composto. Aninha e Raquel. Então, tem um verbo aqui. Agora, esse verbo, o que acontece com ele? Gente, ele também tem que concordar com o sujeito. Então, como é que ficaria essa frase? Aninha e Raquel chegaram cansadas da natação. Olha só, chegaram cansadas. Está certo? É assim que a gente tem que pensar na concordância verbal. O verbo sempre tem que concordar com o sujeito da frase. Então, vamos lá. Na concordância verbal, há uma combinação, uma concordância com a pessoa e com o número. Vamos ver esses vários exemplos aqui agora e aí a coisa vai ficar bem clara para você. Olha só, ela chega cansada todos os dias. Coitadinha, deve estar trabalhando muito. Agora, eles chegam cansados. Também chegam cansados todos os dias. Meu irmão também chega cansado. Olha só, até eu chego cansado dessa história toda de tanta gente cansada assim. Mas olha, meu irmão e eu chegamos cansados. Percebeu? Nós fizemos várias frases concordando o verbo em pessoa e em número. Ela chega, eles chegam, meu irmão chega, eu chego, meu irmão e eu. Portanto, nós chegamos. Olha, tem mais uma coisa aqui que é legal para a gente saber. Olha essas frases aqui. Todas elas têm sujeitos simples, mas essa última aqui não. Essa última aqui, o sujeito é composto. A gente já viu mais um exemplo de sujeito composto agora há pouquinho, certo? Quando a gente estava falando ali da natação da Aninha e da Raquel, olha só. Aninha e Raquel chegam cansadas. O verbo sempre tem que combinar com o sujeito, está certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. A gente se vê por aí. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí